Ai gente, só quem ficou até o final vai saber Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Samy e hoje eu vou falar com vocês como que ensina o seu pet, o seu cachorrinho a fazer xixi e cocô no lugar certinho Isso, vou falar como que a gente fez pra ensinar o Peppo O Peppo, pra quem não conhece é esse bichinho aqui, muito levado, muito levadinho muito gorduchinho, gostosinho, que adora bolinha e ele é muito inteligente ele tem 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano tá desde 2014, né, com a gente e no início não vou dizer que foi fácil não foi difícil, porque a gente ficava ensinando a ele o Felipe ficou vendo na internet como que fazia pra ensinar e a gente foi seguindo aquilo que o Felipe tava falando pra gente fazer então, no começo a gente fez assim vou falar pra vocês, mas antes de tudo se inscreve no canal e deixa o seu like de carinho né Peppo, eu sou neném, eu faço xixi e cocô no lugar certinho eu faço E olha, quando a gente pegou o Peppo, ele era filhotinho assim ele parou de mamar, o Felipe foi, pegou ele, levou ela pra casa e eu briguei com ele, e foi aquela guerra você vai aí no meu canal, tem aí um vídeo como que o Peppo foi parar lá em casa tem explicando tudo direitinho se você não assistiu, assiste aí pra você entender a vida do Peppo na nossa família mas a gente morava num apartamento muito pequenininho era muito pequenininho, eu falava assim, gente, não quero um bicho aqui dentro não quero um cachorro aqui, é muito pequeno, eu não quero como que vai fazer pra cuidar e tal mas ele foi ficando, foi ficando e a gente se apegou então, gente, a gente morava num apartamento no terceiro andar, tinha uma janela assim e aí a gente colocava um puff assim aqui, assim no chão, né ele subia no puff subia na janela e ficava vendo a rua, que era a rua a gente morava num lugar que é assim a rua daqui, né aí ele ficava lá olhando pra rua e de vez em quando a gente saía com ele de vez em quando não tanto dia a gente dava uma voltinha na rua com ele e voltava a gente descia as escadas subia as escadas e ele gostava muito de jogar bolinha na escada ele descia e subia a escada jogava bolinha, ele pegava bolinha lá embaixo subia e isso, ele ficava ali no apartamento, né era muito pequeno qualquer dia, quando eu for lá nesse apartamento eu vou mostrar pra vocês como que era tão pequenininha a casa e aí a gente viveu ali muitos anos você vê que o Peppa a gente vem morar aqui tem um ano e pouco então ele tem 7, vai fazer 7 anos então 5 anos da vida dele ele viveu lá e como era pra fazer xixi e cocô gente, como que eu ia fazer? ele é assim, raça definida, né vira lata o cachorro muito inteligente muito esperto muito resistente então o Felipe foi treinando ele eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez pra ensinar pra ele fazer xixi e cocô no lugar então gente, aqui eu fiz uma pequena simulação aqui era a cozinha lá de casa aqui tinha uma geladeira uma mesa uma porta e aqui era o fogão e a pia e aqui outra porta essa porta aqui saia pra área era uma área aberta, né céu aberto e a gente não deixava ele ficar aqui a gente fechava essa porta a gente fechava essa porta que essa porta aqui ia pra sala e pros quartos pro banheiro a gente deixava ele aqui na cozinha porque a gente trabalhava fora todo mundo trabalhava estudava, o Felipe estudava a Stephanie todo mundo então a gente deixava a cozinha pro Pepo sendo que a gente cobria toda isso é uma simulação a gente cobria toda a cozinha com jornal a gente colocava jornal em tudo sabe até aqui nesse espacinho aqui que eu não coloquei colocava debaixo da mesa era jornal em toda a cozinha aí aonde ele fazia xixi e cocô? na cozinha quando a gente chegava em casa a gente pegava o jornal jogava fora e limpava a cozinha tava tudo limpinho aí gente o que a gente foi fazendo? a gente saia de manhã e todo mundo ia pro trabalho eu ficava agoniada eu falava assim lá no trabalho eu falava assim eu vou ligar pro Pepo pra ver como é que tá lá porque tinha telefone fixo né? naquela época e eu falava assim eu vou ligar pra ver se o Pepo atende pra falar com a gente mas a gente ficava pensando o que ele tá fazendo? o que ele tá fazendo? a gente não deixava nada pra ele destruir nem nada, né? o pé da mesa o pé da cadeira até que ele dê umas mordidas lá mas o Chichicocô ele fazia no jornal só que aí o que eu fui fazendo? volta lá pra simulação a gente foi tirando aos poucos pedacinho do jornal a gente foi tirando num dia a gente tirava um pedacinho no outro dia a gente tirava outro pedacinho no outro dia a gente tirava outro pedacinho e assim por diante até que nós deixamos só uma folha de jornal num cantinho perto do fogão ali naquele cantinho e a cozinha toda sem nada sem jornal sendo que quando a gente ia tirando a gente ia reparando que ele fazia sempre no jornal sabe? quando ele pisava ele fazia o Chichicocô no jornal até que ele ficou fazendo o Chichicocô e aí a gente foi chegando no jornal mais pra lá mais pra lá até que quando ele foi ficando maiorzinho e tudo a gente nem usava mais jornal a gente comprou uma grade e a gente colocou aqui quando ele era pequeno a gente comprou aquela grade e embaixo a gente colocava o jornal embaixo da grade que tem um espacinho embaixo né? depois ele foi ficando grande foi ficando grandão e aí ele era maior que a grade aí o que a gente fez? a gente foi numa casa de material de construção a casa da borracha uma casa assim aí a gente comprou essa grade aqui olha isso aqui vem de moda é encaixado então lá no apartamento a gente tinha mais comprido até a gente colocava compridão perto de um ralo tá vendo? ali é o ralo então ele faz aqui o Chichic a caca dele faz aqui e aí cai ele não pisa entendeu? então gente como é uma grade né? cheia de furinho o Chichic cai embaixo e ele não pisa naquela poça porque no jornal o jornal até chupava um pouco mas tinha uns jornais assim meio duro que ficava uma pocinha e aí ele pisava no Chichic e aí a gente tinha que limpar a patinha dele lavar a patinha mas com aquela grade vai tudo pra baixo e ele não pisa e aí a gente lava a grade a caca também ele faz ali sai e a gente limpa direitinho você sabe que antigamente ele nem na rua ele fazia? a gente levava ele pra passear na rua ele não fazia nada na rua nem Chichin e Cocô só em casa e só na grade aí depois ele foi ficando acostumado a sair um pouco e tal aí começou a fazer Chichin na rua e na rua ele faz Chichin no poste faz Chichin nos cantinhos né? que a gente deixa tem lugar que a gente não deixa a gente não deixa ele fazer Chichin no carro assim nas rodas de carro que tem gente que deixa né? a gente não deixa poxa eu não queria que um cachorro fizesse Chichin na roda do meu carro então eu não deixo também não mas foi assim mas não foi tão simples assim antes assim quando a gente tava em casa ou quando ele tava solto na casa toda acontecia uma coisa eu vou colocar simulações pra vocês verem finge que esse potinho aqui é o Peppo pequenininho ele tá andando pela sala assim aí de repente você vê que ele tá fazendo pipi aí você fala Peppo! que isso? aí você pega ele no colo assim ó pega ele e sai você pega ele e sai pingando pela casa toda até lá no jornal até onde aquela área que você determinou pra ele fazer Chichin e Cocô então quantas vezes a gente pegava o Peppo no quarto na sala e outra parte fazendo xixi querendo fazer cocô Peppo! aí pega o Peppo assim gente desculpa eu tô me divertindo eu tô me divertindo que eu queria fazer uma caca do Peppo eu peguei sim ó me aqui e botei aí eu botei aqui nesse pote eu fiz um buraco assim pra poder o a caca sair aqui né na simulação não deu certo não dá esse trabalho tinha que limpar tudo de novo depois né e aí gente dava uma trabalheira porque essa área que eu fiz aqui da cozinha era de noite que a gente deixava ele dormindo ali naquele monte de jornal ou então durante o dia quando a gente saia pro trabalho né pra escola mas esses momentos que a gente tava com ele assim dentro de casa que era outro piso não tinha jornal ele ficava fazendo em qualquer canto aí tem que ter esse trabalho pegava ele botava lá na gradinha limpava a casa toda fazia caca pegava ele botava lá na gradinha mesmo que ele tivesse acabado já foi fazendo tudo não faz mal faz isso porque depois gente o filhotinho ele faz um pouquinho de xixi ele faz um pouquinho de cocô agora você imagina quando ele crescer ele cresce fica um montão de pipi fica um montão de caca e aí ninguém merece ficar limpando casa imagina eu dentro de um apartamento pequeno limpando caca do cachorro e ele foi muito inteligente eu não sei se eu também dei muita sorte né eu dei muita sorte porque ele foi muito obediente inteligente Felipe também ajudou Felipe fazia um cleque um cleque que ele tem pra treinar senta deita rola e quando ele fazia cocô no lugar certo aí a gente fazia a maior festa eeeh tem que carabé aí dava ração pra ele fazia aquele barulhinho e assim foi indo ah outra coisa a gente comprou aquele negócio de pipi sim pipi não vende também nas lojas então pipi sim a gente botava lá no jornal pipi não a gente botava onde ele tinha feito já sabe ele fazia em qualquer lugar não meu Deus aqui não aí a gente botava pipi não pra ele poder sentir um cheiro ruim que não era pra fazer xixi ali de novo então ele foi aprendendo e foi aprendendo depois quando eu comprei a grade tinha uma área pequenininha tinha um ralo então eu botava a grade aqui ele ficava dentro de casa o dia inteirinho e quando chegava a hora que ele quisesse ele ia lá fora fazia xixi e caca aqui nessa grade e a gente lavava na hora nunca teve cheiro de caca nunca teve cheiro de xixi na nossa casa tinha cheiro de cachorro mas não tinha cheiro de xixi nem de caca não porque a gente sempre lavava bem sabe lavava jogava bastante água aqui ele tem alergia a água sanitária então a gente usa um produto e usa também lisoforme pra poder não ficar com cheiro muita gente me pergunta muita gente e também muitas vezes eu falo assim as vezes quando a pessoa tá com interesse de adotar um pet pequenininho filhotinho aí eu falo assim ai gente tem que ensinar quando pequeno porque depois que cresce eu acho que tem que pedir um adestrador sei lá arrumar um adestrador pra ensinar porque eu não sei se ele vai aprender ele já tá acostumado a fazer xixi em todo canto como que ele vai aprender a fazer num lugar determinado né eu não sei se dá nunca tive essa experiência mas o pepo ele aprendeu desde pequeno e graças a deus deu tudo certo as vezes sabe o que ele faz de errado quando a gente vai na rua ele faz assim naquela rodela tipo de esgoto assim aquelas rodelas que tem aquelas tampas sabe e aí uma vez ele fez aqui vou mostrar pra vocês ele fez aqui nessa tampa e o Godi falou assim viu não pode deixar não pode deixar ele fazer nessa tampa aqui ó aqui tá a grade e aqui tem essa tampa uma vez ele fez aqui é perto tá vendo vale a pena você educar porque depois ele vive o que esse bicho vive o cachorro sei lá depende da raça né eu acho mas vive mais de 10 anos 20 anos já pensou 20 anos limpando xixi dentro de casa eu no apartamento lá meu Deus do céu claro que não aqui a casa é grande é ampla quando a gente chegou aqui ele começou a fazer xixi pelas paredes ali fora pelo vaso de planta pelo coqueiro só que a gente brigou com ele a gente não pode não pode é aqui é aqui aí ele foi e começou a fazer na gradinha ali fora de novo e ele sempre faz ali mesmo lá quando a gente vai na mansão ele faz pelas paredes lá fora ele fica fazendo no quintal sabe eu acho que ele pensa que tá na rua né ele vai fazendo assim nas plantas lá e não é bom não se a gente morasse lá eu ia educar eu ia falar não pode fazer xixi aí não aí pra ver se ele ia fazer só na gradinha que ele tá fazendo direitinho na gradinha então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não liga não pra minha simulação aí deixa o seu like de carinho se inscreve no meu canal que eu tô gostando muito que a gente tá crescendo junto né lembra vocês lembram quando a gente tinha sei lá pouquinhos inscritos né aí eu fiquei tão feliz com 100 mil inscritos lembra agora eu já tô com 150 mil minha vontade de fazer sempre um vídeo de comemoração assim tchuuu de felicidade né mas se inscreve aí sabe por que eu vejo muita gente assiste o vídeo mas não se inscreve é só clicar lá aí no vermelhinho sabe e se inscreve rapidinho um instantinho ai gente só quem ficou até o final vai saber coloca aí uma pergunta aí embaixo no comentário uma pergunta pra eu e o Gúdio a gente vai responder juntos eu e o Gúdio não é uma pergunta só pra mim não pra mim e pro Gúdio a gente vai ficar juntos assim sentadinho respondendo a pergunta de vocês no próximo vídeo não sei se no próximo mas eu vou fazer um vídeo disso vou pegar as perguntas desse vídeo aqui do Pepo nos comentários então deixa aí muito obrigada fica com Deus tchau 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 Tchau